Olá pessoal esse vídeo é para mostrar para vocês como é que eu faço as minhas mudas de jaca eu faço através da semente olha aqui essa aqui eu fiz coloquei a semente na areia dessa forma que sim aí depois que ela está assim eu coloco no substrato mas primeiro eu coloco ela na areia vou estar mostrando para vocês aí que eu coloquei várias sementes na areia e aí depois de 20 dias ela vai estar desse jeito aqui ó então pessoal para que você venha plantar a sua muda de jaca através da semente primeiro eu planto aqui na areia e depois eu passo para o saquinho eu plantei que a semente aqui já tem mais ou menos aqui em média de 20 dias vamos ver aqui essa mudinha aqui ó olha aí dá para vocês observar que a semente já brotou aqui as raízes e está esse brotinho aqui na parte de cima eu primeiro eu coloco na a areia para depois colocar na terra no substrato e aí o pegamento dela é muito fácil através da semente agora vão estar colocando aqui no saquinho para você ver como é que é aí depois eu pego um saquinho esse saquinho comprei no ceasa em campinas lá tem uma floricultura muito grande que vende saquinho aqui aquele é bem grosso não é igual esses que vende aí na casa agropecuária que é fininho esse aqui é grosso é muito bom para que você venha fazer sua enxertia suas estaquias e as suas mudas de planta com esse saquinho é muito bom lá no ceasa de campinas você encontra ele e aí depois que você faz essa mudinha na areia através da semente que aqui tá semente ainda está grudado aí na muda e aí você coloca um substrato esse substrato aqui é feito de terra de barranco esse barranco do rio é uma terra muito boa ou você pode misturar metade areia de construção e metade terra aí do seu terreiro é a mesma coisa e aí você faz essa mudinha aqui dessa forma colocando primeiro a sua semente na areia que com 20 dias ela vai dar uma mudinha desse jeitinho que vocês estão vendo aqui ó essas sementes foram colocadas depois de 20 dias não precisa colocar nem para sacar a sua semente de jaca do jeito que você atirou você consumiu a sua jaca você retira aquela semente não precisa nem botar para secar coloque na areia com 20 dias vai estar desse jeitinho aqui ó e aí depois de 20 dias você retira da areia e coloca no substrato dessa forma assim como vocês estão vendo aí você utiliza um pauzinho para você abrir um buraco aqui aí você vem com a sua mudinha de jaca dá para vocês observar que já está bem enraizado aqui ó na semente já está brotando e aí você coloca aqui e molhe todos os dias deixe na sombra com bastante claridade para que ela venha ser uma muda bem saudável e aí você deixa ela na sombra e molhe todos os dias na parte da tarde então pessoal essa é a dica de como eu planto as minhas musas de jaca através da semente quem gostou e dá um joinha se inscreva no canal que vão estar postando vários vídeos para vocês que curam nosso canal que está crescendo cada vez mais não se esquece de clicar no sininho para quando eu postar um vídeo vocês ficar informado que eu postei um vídeo e aí e aí